Andou na prancha, cuidado o tubar não vai te pegar As meninas do TikTok Para em pena, joga o cabelo, desliza Rebolando daquele jeito, puto gostoso Desenrola, bate, joga de latim Uma bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unidunitê, unidunitê Hoje o bandido escolhido foi você Oh, arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa Rezi no suporte no bolso com várias notas Emoji babando na minha foto logo cedo Fala baixinho Dançarina Doida pra sentar 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 Doida pra sentar